Que novela, mano. Bonita é você, papo reto. Você é muito linda, eu te achei linda. Tá bom, obrigada. Papo reto. Tá com medo de mim? Tá chegando pra trás por quê? Eu que tenho, mano. Sou algum bicho, eu? Sou algum monstro? Não é bicho não, você é linda. Tá bom, tá bom. O que você quer, cara? O que você quer? Você tá atrapalhando? Você tá me atrapalhando? Tá atrapalhando o quê, mano? Você é muito bonita. Sai, 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 sai. Vou ficar de papo noce, pô, na minha é o que já tinha amassado. Ah, viu, vai até mais perto de você, cara. Se morra, cara. Valeu, senhor, tá bom. É daqui, é o rei delas. Ele é o camisa 10. É o que pega geral. É o que é sem brincadeirinha. Que pega muita mulher. Ui, ui. É doidão. E o churrasco? Não fui. Tem cadeira? Não. Tem mesa? Não. Tem grilha? Não. Não tem? Não. Porra, atrás dessa casa também não tem nada, porra. É doidão. É doidão. E o churrasco? Pra tu também não tem, não. Ih. Tô com ninguém, não. Já falei pra você, mano. Para de perturbar os outros. Fique enchendo a merda do saco dos outros. É isso que acontece, mano. Daqui a pouco eu vou aí. Vou te dar mais merda. Cadê a porra do bagulho que eu te dei? Fique enchendo o saco dos outros, mano. Já tô cansado de você. Tô cansado. Entende de um bagulho? Pule, entende de uma coisa. Como que é? A mulher, mano, peguei tudo aqui. Rapidinho. Toma aí. Como é? Que isso? Dá o fone, dá o fone. Dá o fone. Me dá, me dá, rala. Porra, eu tô cansado. Tá falando que eu tô com mulher aqui. Ai, mano, olha lá. Calma aí. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Não, ele vai passar a churrasca aqui pra nós. É, é. Viu? Tá falando pra tu? Tu fica falando que eu tô com mulher? Viu? Toma então aí pra tu. Que isso, cara? Tô... Tô... Calma aí. Tu tá com o celular no seu lugar de mulher? Deixa ele lá no churrasco. Não, não vai, mano. Tu não vai, mano. Como foi, cara? Você fez um bagulho lá, mano. Você falou que não tinha guarda-queira com churrasco. Deixa ele lá no churrasco. Não vai, mano. Não vai, mano. Como foi, cara? Mano, já tô falando. Tu não vai, não vai. Qual foi, cara? Cheira no churrasquinho com a minha carne. Qual foi, mano? Eita! Eita! Fota churrasco. Porra, vai querer, vai querer. Fota churrasquinho com painel tabuinha de cheiro muco, e ele vai piter a Birchil. Vai ter muita mina. Vai ter muita mina. Muita quiquita. Vai ter pra mim. Assim? Tem que jogar em churrasco, mano. Tem, tá... Você fez um bagulho lá no churrasco? Você fez um bagulho lá no churrasco? Vai, chuchinho, mano. Mano, já falei. Você fez um bagulho lá no churrasco. Você fez um bagulho lá no churrasco. Come com aí. Você fez um bagulho lá no churrasco? Ei, o pão não quer camisa 10. Você sabia essa camisa 10, mano? Pô, a gente foi aqui riu, pô. Tu já viu a camisa 10 não comer churrasco? Pô, eu sabia. Pô, eu sabia. Vamos levar. Camisa 10 e o Lugand. É o Lugand. Que isso, cara, o otário, mano. Depois a gente leva no risco lá pra tu comer lá, pra tu acabar lá no risco. Qual foi? Vai levar a chuchu. Vai levar a chuchu lá, pô. Vai levar a chuchu. Vai levar a chuchu. Vai levar a chuchu lá, pô. Depois leva a chuchu lá. Coisa linda, meu Deus. Isso não passa duas vezes na minha rua, mano. Se você passasse duas vezes na minha rua, eu te, pô, te lapidava, mano. Para, cara. Tá cheio de dinheiro. Você é muito linda. Se você falar pra mim, bora, eu bora hoje. Então bora. Vambora. Eu sei que tu me ama. Tu me ama, não me ama? Para. Tu me ama. Eu sei que tu me ama. Tu gosta do nosso romancezinha 2. Tu tá com saudade de mim, que eu sei, pô. Tá, tá com saudade de mim, eu sei, cara. Pode falar. Fala no meu vidinho que tu me ama. Tu não me ama, não? Eu vou falar. Você me ama, cara. Fala logo. Para de palhaçada, cara. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Tu me ama. Eu sei que tu me ama, pô. Sabe que quando tá nos dois, né? Tete a tete, né? De frente, tu peida. Tava namorando, agora tá aí, ó. Cheio de romancezinha pra mim. Tá olhando pra mim, de longe, de perto. Fala no churrasquinho agora, nem quero. Vou aqui, vou aqui. Ei, Vitor! Ei, Vitor! Ei, Vitor! Chama lá. Você sabe, quando você aparece na minha frente, já era. O bagulho é a dois. O que que tu vai fazer? Não. Oi? Não sei, ué. Não. Tá. Tá, depois a gente conversa então. Tá bom. Tá. Te amo. Beijo. Te amo. Te amo. Oi, tudo bem? Oi? Tudo. Tudo bem? E aí, como que tu tá? Oi? Tu tava na ligação? Tava. Por quê? Nada. Tu vai pra lá? Oi? Tu vai pra lá? Não, vou ficar com um pouquinho, mas tu vai no churrasco? Vou mesmo? Tu vai? Tchau. Tchau, Vão. Tchau. Tchau. Por isso que eu falo, não namoro. Tente sacanagem, cara. Que isso, cara? Tô cansado, mano. Não tem como não, mano. É, chutou tudo, menor. Que isso, gordão? Tu jogou o celular no chão? Por isso que eu falo. A mulher, a mulher. As mulheres têm esse homem maluco. Por isso que eu não namoro. Tá maluco. É também que eu não namoro. Ai, jogou no chão? Ô, leva as carteiras lá. Caralho. Tá de sacanagem, menor. Caralho. Sacanagem, rapaz. É possível, cara. Mais fortinho. O quê? Porra, vamo ver. Tu é bololô, parceiro. Ei, vó. Caraca. Você é delas. Porra, vai ficar assim? Eu compro. Eu compro. Porra, tá de sacanagem. Eu sei que tu é bololô, tu tem tiro, mas porra, vamo ver legal. Tacar o celular assim, porra. Meu Deus, que vergonha, que passeio. Que sanguíno. Que sanguíno. Que sanguíno. Que sanguíno. Quê que é? Quê que é? Deixa eu ver se tá com fone. Não tô não, pô. É, pelo menos. Não tô não, mas foi um tio, pô. Que sanguíno. Tá, brigada. Tá, eu tô com fome. Não me atrapalhe, não. Mas comem. O quê? Mas... Boa tarde. Vai, fala, fala. Boa tarde. Mas... Cara, eu quero ir comer. Eu quero ir pro churrasco. Eu só quero ir comer, gente. Mas calma, calma. Tem um monte de gente querendo me elogiar. Eu só quero ir comer. Eu só quero ir comer churrasco, pô. Mas... Eu tô indo agora pra linguiça, pô. Linguiça? Então vai logo. Quando eu chegar lá, eu quero comer, comer. Mas você não tá bem, pô. Você não tá... Mas dá pra ficar alugando, gente. Né? Tô doidinha, meu Deus, cara. Ih, que loucura. Ih, qual foi, Ganso? Ih, qual foi? Qual foi? O quê? O quê? O quê que foi? Tá melhor... Qual foi? Ih, tô dizendo, rapá. Que onde é esse, moleque? Pô, gostosinho da gente, como? Não, obrigada. É melhor do quê, pô? Não me interessei. Solta o cabelo, meu cabelo já tá vindo. Tá mais ainda, pô. Tá mais ainda, pô. Vou... Menino, para de aguejar. Vai com o cabelinho, vai salar pra comer. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você que é o cara que faz o churrasco, você tá aqui, esse cara, sabe, depois de todo mundo que tá... esperar o churrasco? É claro, mano. Tem que esperar, mano. Eu tô nem aí, parceiro. Eu quero comer o meu churrasco. Tô te pagando, tô te salvando. Por isso que tu tá atacando o celular aí, Vitor tá num lugar de mulher, tá pegando tiro de todo mundo. Eu quero o meu churrasco, parceiro. Tô nem aí. Vai na frente, mano. Não foi na frente, não, pô. Eu quero o meu churrasco. Vambora, pô. Vambora. Vambora. Eu quero comer meu churrasco, cara. Ei, Vitor! Oi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É... É aqui teu churrasco? É mesmo. É aqui mesmo. É aqui mesmo. É porque me convidaram e... Eu tô com muita fome. Eu quero comer. Tá com fome? Que isso? O churrasquinho é aqui mesmo. Churrasquinho, pô. Tá a casa sua? É aqui mesmo. Porra, a casa não é minha, não, mano. Ah, pô. Mas já pensou, mano? A casa é minha, pô. A casa é minha, pô. A casa é tua? Então abra aí, pra gente já fazer o churrasco, faz assim. O churrasquinho aqui, mano. Pô, você não sabe abrir a própria porta da sua casa? Que trocada fechadura, tá ligado, mano? Mas tu não tem a chave da sua própria casa? Pô, tem um não, mano. Tem um não. Perdi outro e tem na rua. Que merda, hein? Onde eles vão te ajudar? Tem que abrir o mesmo? Como? Você tá pensando que tu é Estela, não é? Você tá pensando que é Estela. Só porque tu prepara a casa, ninguém sabe o que vai ser o churrasco, você tá pensando que tu é Estela. Suave, então. Suave. Tá um forte, mano. Mete o pé. Eu quero o meu churrasco, parceiro. Pô, já falei, cara. Eu vou te bater. Eu quero o meu churrasco, cara. Mano, eu vou te bater. Mano, você tem que me assustar pra poder te assustar, parceiro. Eu quero o meu churrasco, parceiro. Quer ajudar o que? Eu tô falando sério. Eu quero o meu churrasco. Vai comprar o churrasco, mano. Eu quero o meu churrasco. Você que tá preparando churrasco. Tô nem aí. Eu quero o meu churrasco, parceiro. Mano, mete o pé. Eu quero o meu churrasco! É, aqui em cima. É, aqui em cima. É, aqui em cima. Calma aí. Mas calma aí. Cadê o carvão? Cadê a carne? Acho que ele já tá aqui. Cadê a carne? Carvão? Toma. Vou lá buscar e toma. Tá. Não demora. Eu vou sentar aqui. Fica sentado. É, é, é. Que isso, doidão? Que isso? Que isso? Que isso? Eita, doidão. Eita. Que isso? Que morena que eu achei. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Achei. Achei. Tá bom. Olha, galera. Carvão? Porra, que isso? Carvão? Sim, o carvão. Carvão? É, o carvão. Tem alguma coisa aqui, velho. Tá correto. Aqui. Olha o que eu achei. Abre aqui. Eu vou precisar disso. Porra aqui. Eu. Eu. Calma. Eu. Eu tô chegando. Calma. Carvão, eu. Eita. Eita. Carvão. Eu. Ei. Carvão. 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 Oi. Carvão. 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 É... Você devia ficar parada aí? Vai a apagar o carvão. Carvão. Carvão, vamos. Ótimo. Vai, Lovão. Vai, 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 vamos. Carvão. Precisa escolher o carvão. Carvão. Meu Deus do céu, gente. o 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